Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer clonagem de páginas de vendas qualquer página de vendas de forma fácil e muito rápida e sem possibilidade de erros ou seja, qualquer página que você quiser clonar, você vai conseguir clonar com a metodologia que eu vou te mostrar hoje eu já fiz um vídeo há um tempo atrás mostrando uma forma gratuita de fazer clonagem vou deixar até o link aqui embaixo que pode ser o seu caso talvez você não tenha condição de fazer um investimento em uma ferramenta paga agora daqui para frente eu quero pessoas que saibam que tem possibilidades melhores só que são pagas e eu vou falar sobre a ferramenta que eu utilizo atualmente da forma gratuita, às vezes acontecem erros no código HTML que impossibilita a clonagem de muitas páginas na forma que eu vou mostrar aqui, com o plugin que eu vou mostrar aqui é impossível você não clonar, você vai clonar qualquer página literalmente em alguns segundos muito rápido mesmo, então fica comigo aqui no vídeo que eu vou te mostrar só que antes de ir ao conteúdo, eu quero te pedir se você não é inscrito no canal ainda nesse canal aqui eu falo toda semana com vídeos novos estratégias para você finalmente conseguir largar CLT estratégias para você começar a viver do marketing digital eu falo sobre venda na gringa, Google Ads no Brasil, lançamento com afiliado e diversas estratégias então, esse é um lugar que você precisa ter acesso toda semana a vídeos novos, beleza? então, se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações, beleza? e se esse vídeo for útil para você, dá também um like no vídeo que vai ser aí um incentivo a mais para eu continuar gerando conteúdo desse jeito beleza? então, vamos direto para o conteúdo eu já escolhi um produto, tá? para não perder muito tempo só quero mostrar a ferramenta, já escolhi um produto aqui não vou falar o porquê eu escolhi esse produto se você não sabe escolher produto nesse canal tem também vídeos ensinando a minerar produto então, vamos lá, eu escolhi esse produto eu vou começar a clonar essa página como é que eu faço isso? primeira coisa, eu vou ver aqui a página de venda deles como é que está? vamos abrir, ó, aqui a página de vendas vamos abrir essa página, pronto, vamos ver essa página aqui como é que está vamos esperar carregar um pouquinho, ó é uma página legal, aparentemente básica mas tem todos os elementos todos os elementos importantes, tá? ó, legal, é uma página completinha com copy, com informações importantes, relevantes tem aqui o countdown embaixo aqui deve aumentar ali a quantidade de conversão, com certeza beleza, tem a produtora tem tudo o que precisa na página de vendas então, já abri aqui, vamos clonar essa página? vamos? para mostrar como é que você quer rápido pode botar o cronômetro aí, tá? que eu vou mostrar que é muito rápido mesmo primeira coisa, essa é a página de vendas vamos copiar já no meu site, já tem instalado o plugin que eu utilizo que é o Superlinks eu já vou falar melhor sobre ele já vou explicar como é que você faz para ter acesso, tá? então, aqui no Superlinks, eu vou aqui em clonar páginas é muito rápido mesmo clonar, tem aqui clonar nova página não vou escolher categoria, vamos colocar o nome fórmula imagem estilo é o nome do produto é F e E pronto, só para ficar isso aqui é como vai ficar o domínio, tá? no meu caso, estou fazendo o meu domínio vai ser paulogonar.com.br barra F e E vai ser o endereço da página clonada beleza? pronto, fiz isso, eu só preciso jogar aqui, ó o link da página que eu quero clonar pronto agora eu tenho que colocar o meu link de afiliado tem aqui, ó fez essa parte aqui você vai aqui, ó em substituir urls aqui eu tenho que substituir o URL do produtor e colocar o meu URL pra fazer isso é muito fácil ó, lembrando que às vezes muitas das vezes ele pega automaticamente, tá? automaticamente o link do produtor algumas vezes não mas muitas vezes ele pega automaticamente então você só precisaria adicionar o link de afiliado aqui beleza? então vamos lá na na página de vendas vamos achar onde tem link do produtor ó, aqui já achei, ó link do produtor eu clico com o botão direito copiar o endereço do link e jogo aqui, ó esse é o do produtor vamos ver se tem mais algum link vamos ver ó, esse aqui é o mesmo link tá vendo? eu não preciso copiar de novo J6 37471 ó J6 37471 é o mesmo link então eu não preciso copiar de novo só preciso copiar se for um link diferente, tá? vamos ver se tem mais algum link bom, parece que são só esses ó, esse aqui é a repetição do mesmo link de novo não preciso copiar ó, mesmo link J6 não preciso só preciso colocar uma vez vamos ver todos são o mesmo link todos são o mesmo link vou ter que conferir todos, tá? porque pode ter algum diferente mas a princípio todos estão todos os botões estão com o mesmo link então não preciso colocar várias vezes pronto agora já peguei o link do o link de checkout só que tem aqui um botãozinho do WhatsApp ainda tá vendo? botão do WhatsApp vamos ver se isso aqui ah, não isso aqui não é o WhatsApp isso aqui é é o WhatsApp sim, né? ah, sim, ó tem é porque tem dois links aqui, ó parece que um é pra amostra grátis tipo uma amostra grátis e outro pro é um pra amostra grátis e o outro é pra pra comprar direto quero comprar, entendeu? ou pra tirar dúvidas no caso, a gente vai pegar os dois vamos copiar o endereço do link, tá? vamos botar aqui no botar direto na página não é mais fácil substituir outro link vamos colocar aqui do produtor tá? vamos voltar lá tem o de baixo copiar o endereço do link muito simples, ó copiar o endereço do link e joga aqui beleza aqui é o link também? também, ó vamos copiar também copiar o endereço do link vamos jogar pronto foram três links eram do WhatsApp e o resto é de deixa eu ver aqui tem mais um copiar mais um aqui na verdade isso aqui não precisa porque é o mesmo número do de cima 11 914377013 ah, não precisa isso aqui porque é o mesmo do de cima ah, e tem isso aqui também, ó isso aqui é o mesmo? é o mesmo também é o mesmo então vai trocar também beleza então todos os botões já foram rastreados por mim tá? repito muitas das vezes o super link já pega isso aqui automaticamente algumas vezes não quanto não pega você tem que fazer assim desse jeito que eu fiz beleza? então vamos trocar agora pelo meu link de afiliado primeiro aqui, ó na própria aqui no produto que eu me afiliei tem aqui o checkout vamos copiar esse link que é o meu link de afiliado tá vendo? meu link de afiliado eu copio e vou trocar o do produtor pronto troquei agora o do WhatsApp do WhatsApp eu tenho que trocar vamos trocar aqui, ó esse aqui é o do produtor eu tenho que trocar onde tem aqui o número do produtor eu vou colocar o meu entendeu? vou apagar o do produtor e colocar o meu 21 eu vou ter aqui um número fictício mas você colocaria o seu número real, tá? só deixa o 55 porque é o código do Brasil então vamos copiar esse aqui e jogar aqui pronto, agora tá aqui o link do WhatsApp com o meu número agora aqui o link pra WhatsApp também só que número gratuito você vai fazer a mesma coisa vamos apagar esse aqui eu quero trocar o número só aqui, ó deixa o 55 e troca o restante dos números eu vou botar um número fictício novamente pronto então eu troquei beleza? e tem esse último aqui que é o API WhatsApp vamos trocar também beleza? vamos apagar pronto, beleza basicamente todos os links do site que levam ao produtor foram trocados por links meus então agora já tá feito eu só preciso salvar e voltar para a lista de páginas já a página já tá clonada do jeito que eu quero perfeita com meus links de afiliado basta eu pegar esse link e divulgar e anunciar no Google Ads no Facebook Ads onde quer que eu seja que eu esteja anunciando ó tá aqui, ó essa aqui é a minha página vamos abrir pra vocês verem se ficou perfeita mesmo vamos esperar um pouquinho pra carregar beleza já carregou o vídeo aqui ó tá vendo? link de afiliado exatamente meu W891 20276R tá vendo? cadê o link? ó meu link de afiliado tá aqui exatamente esse W891 20276R exatamente o mesmo link já foi trocado vamos continuar verificando os links do ó meu link de afiliado de novo todos os links já foram trocados tá vendo? meu link de afiliado tá em todos os lugares e a página tá perfeita 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 certinha do mesmo jeito como o original tá? basta conferir todos os links tá vendo? confere todos os links pra ver se tá tudo certo vamos conferir ó beleza tá tudo aqui ó meu link de afiliado é isso que é importante saber então a página já tá pronta pra uso ó meu link de afiliado também tudo certinho ó meu link de afiliado ótimo link de afiliado aqui meu também já posso usar vamos conferir aqui o WhatsApp também ó afiliado tá ali com o meu link é fictício né que eu botei 9999 mas já tá tudo ok tudo funcionando com apenas alguns cliques eu demorei um pouquinho mais pra explicar pra vocês ah mas Paulo eu tô tentando clonar aqui deu algum erro pode acontecer tá pode acontecer mas só mostrar um detalhe pra você geralmente vai ser de primeira igual a minha aqui minha clonagem foi de primeira eu só preciso pegar esse link aqui e divulgar pronto tá clonada a página não preciso jogar pra estrutura do produtor e a página idêntica a do produtor com o link de checkout tá mas vamos supor que deu algum erro pô a minha página não foi vou mostrar pra vocês aqui uma opção que pra mim é o diferencial máximo desse plugin vamos supor que deu algum erro aqui ó tem essa ferramenta soluções de problema com a clonagem aqui tem três passos que basicamente não tem como dar errado a clonagem vamos supor que ficou desconfigurado você vai ativar a primeira opção tá só isso aqui já vai voltar a maioria mas vamos supor que ainda não ficou você ativa a segunda em uma dessas três o site vai ficar perfeito tá isso aqui é pra forçar a clonagem vamos supor que tem algum erro na clonagem e essa opção aqui vai forçar tá até hoje não teve um site que eu tentei clonar que eu não consegui geralmente vai de primeira quando não vai de primeira você pode utilizar uma dessas três opções e a página vai ser clonada faça assim olha a perfeição a página idêntica e com todos os meus links de afiliado eu preciso apenas pegar esse link e divulgar não tem risco de ser bloqueado não tem risco de ser bloqueado por jogar pra estrutura do produtor eu ganho relevância porque eu tenho uma página própria eu não disputo pelo mesmo link com os outros afiliados e diversas outras vantagens inclusive contas novas que não pode mandar direto pro produtor você agora tem a estrutura clonada que é praticamente a mesma coisa que mandar pra estrutura do produtor beleza? então é uma ótima opção só que é pago eu vou falar aqui agora sobre se vale a pena pra você ou não vou abrir aqui a ferramenta clonar em qualquer página vou deixar o link aqui embaixo você tira suas dúvidas mas só quero mostrar se vale a pena ou não pra vocês lembrando que eu conversei com o produtor pedi porque eu tenho mais de 600 alunos atualmente de um curso se contar tudo da empresa com os alunos da comunidade dos antigos cursos eu tenho aí mais de 10 mil alunos mas do meu curso atual que tá rodando eu tenho mais de 500 alunos eu conversei com o dono da ferramenta e pedi um cupom de desconto e consegui pra minha audiência um cupom de desconto de 30% pra o Superlinks tá? então qualquer plano que você queira do Superlinks você vai pagar com 30% menos eu vou deixar o cupom aqui embaixo tá? que é eu vou dar 30% 30% off mas vai estar escrito na tela do vídeo e vai estar escrito na descrição então não tem erro você vai ganhar 30% de desconto pra adquirir o Superlinks caso você queira dar esse passo a mais aí na sua na sua carreira como afiliado como vendedor online então vamos vou clicar aqui no botão pra ir direto lá pra parte da bom tá aqui ó então são 3 eu vou tirar um pouquinho do zoom são 3 opções de planos do Superlinks eu tirei um pouquinho do zoom pra ficar mais fácil ver tudo 3 opções a opção pra um domínio que você vai instalar no seu domínio você vai poder utilizar você pode então trocar mas é um domínio por vez você para de usar um domínio você pode colocar no outro domínio você pode trocar só que é um domínio por vez tá? essa é a opção mais econômica mais barata esse valor de 147 é o valor oficial do produto com o meu cupom de desconto GUNAR 30% OFF você vai pagar muito menos que isso tá? não sei se sou bom de matemática não mas vai cair perto dos dos 100 reais beleza? talvez um pouquinho menos um pouquinho por aí perto dos 100 reais vamos fazer aqui 147 vezes 0,3 então é 44 reais de desconto então você vai pagar 103 reais na opção de um domínio apenas tem a opção aqui de 10 domínios que eu acho que é o suficiente para a maioria das pessoas você vai ter 10 licenças do Superlinks então você pode colocar em 10 domínios diferentes ah, coloquei 10 mas agora eu quero trocar um é só você instalar no outro e ativar a licença só pode vai ficar com menos um você desinstala em um e instala em outro tá? e a opção aqui que é a que você paga mais barato por licença mas é a mais cara que é 20 domínios que você paga 267 lembrando que tem 30% de desconto em qualquer desses planos vamos fazer quanto que fica aqui 267 menos 80 então você vai pagar 267 menos 80 vamos lá ó, beleza no plano mais caro você vai pagar com desconto de 30% usando o meu cupom GUNAR 30% OFF o link está aqui embaixo você vai pagar R$187 ou seja com desconto você vai pagar no plano de 20 domínios quase o mesmo valor original do plano de um domínio então está saindo muito em conta todos têm o mesmo os bens e benefícios a única diferença do plano é a quantidade de domínios que você pode utilizar licença beleza então se você quer dar esse passo a mais você quer se você já tentou clonar gratuitamente você pode ter passado por isso você pode ter passado pelo problema de tentar clonar algum site e ver que o código deu ruim o código travou com o superlinks não tem essa possibilidade com o superlinks se você tentar clonar você vai conseguir se não for na primeira tentativa com algum daqueles mecanismos de forçar a clonagem a clonagem vai sair é uma clonagem rápida segura e funciona eu testo na gringa eu vendo muito na gringa utilizando o página clonada e no Brasil qualquer produto qualquer página você vai conseguir clonar beleza? então se tiver interesse cupom de desconto está aqui embaixo e além disso se você comprar pelo meu link usar meu cupom de desconto aqui eu vou te dar um privilégio é uma coisa que eu não dou para muita gente eu vou deixar também o link do meu whatsapp então você vai poder tirar alguma dúvida comigo Paulo eu fiz aqui comprei o superlinks mas não estou conseguindo clonar uma página pode me ajudar? posso? se você comprou pelo meu link é só me chamar no link aqui de baixo mas só me chama mesmo se você tiver comprado porque eu tenho muitas pessoas que eu atendo meus alunos pessoas que confiam em mim eu acabo tendo que atender elas então não me chama antes de comprar mas se você comprar o meu número está aqui disponível para você é só mandar o comprovante da compra e falar eu preciso da sua ajuda vou te ajudar com todo prazer com certeza vou te dar todo o suporte então é isso aí galera esse vídeo foi para mostrar esse vídeo foi feito para mostrar esse plugin que eu estou utilizando estou gostando muito eu precisava recomendar para vocês então está recomendado se você quer saber mais hacks mais estratégia isso aqui eu usei muito na gringa para a galera que gosta de gringa eu sei que muita gente me segue por causa de gringa eu já ensinei aqui como fazer para vender na gringa para vender não para clonar na gringa então se você tem dúvidas sobre isso e comprou a ferramenta pelo meu link me chama que eu te ajudo eu te mando o vídeo que tem aqui no canal também beleza muito obrigado galera pela companhia e até a próxima e aí